A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por teus crimes, pecador Por teus crimes, pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peso acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela cruz tão oprimido Ai, Jesus, desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação De Maria lacrimosa No encontro Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Em extremo, desmaiado Deve auxílio Tão cansado Recebendo-se em mim Recebendo-se em mim Recebendo-se em mim Eis no pão Eis no pão Eis no pão Apareceu Eis no pão Apareceu Co onde Caio por teu amor Caio por teu amor Caio por teu amor de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pai, terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, nos pecados e da luz, nos pecados e da luz. Dos vestidos despojado, por alboses maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pois por mim, na cruz pregado, insultado, blasfemado, conseguia e confurou, conseguia e confurou. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó que grande é minha dor, ó que grande é minha dor. O madeiro vos tiraram, e a Marcos empregaram, com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram. Magoado, meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços. A mim pobre pecador, a mim pobre pecador.